Olá meus amigos, minhas amigas, olha só minha gente, aqui a gente fizemos aqui um trabalho naquela casa ali de impermeabilização aí eu falei aqui com um dono aqui que tem esse quintalzinho aqui vazio, pra mim manter o terreno limpo e eu plantar já plantei milho, já colhi milho, tem no canal aí milho pra vocês hoje, aí depois que eu plantei o milho, eu vim aqui e plantei o feijão aí aqui ó, o feijão já amadureceu, secou, a gente vai catar aqui esse feijão, vai no nosso chamar apanhar feijão é colher né, mas lá chamava apanhar feijão, pegava um lençol normal da gente dormir, amarrava as quatro pontas colocava aqui no pescoço e daria pra fazer, apanhar um monte de feijão então aqui gente, olha isso aqui como tá bonito aqui ó então aqui é assim ó, a gente vai pegando ó, e vai ó, fazendo assim ó, tendo muito cuidado ó pra não derrubar nem a florzinha, que as vezes tem flor, e também não derrubar, ó aqui tem uma baixa pequenininha viu ó bem miudinha, então tem que ter muito cuidado pra não arrancar, então a gente vai, aqui tá um pouco difícil por quê? que choveu muito esses dias, aí fica, a baixa fica úmida, ó aqui ó, uma florzinha que vai nascer ó se você passar muito, olha ó, você vai colhendo aqui ó, olha que bacana, eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês como é que é legal, depois eu vou desbulhar isso aqui eu vou pegar um pouco de, o bom mesmo que fosse jabá mas eu vou, eu posso pegar, eu vou ver se eu vou no açougue, comprar um osso de boi né aquela perna, o osso da perna do boi e pôr nesse feijão, ou então você pode pôr jabá, fica muito bacana esse aqui é feijão de corda, feijão do norte ó então eu vou subir pra cá, mostrar pra vocês aqui, como é legal aqui ó ai, vixi, ficou ficando réi, ó, estou aqui ó carregou bastante aqui ó olha, só pôndo aqui ó, acho que não vai caber não hein tem que pegar outra lá, aqui ele tá subindo no milho aqui ó isso aqui pra você fazer um pouquinho é bom, mas pra você passar o dia todinho catando na roçada do feijão, não é bom não viu aqui ó, a florzinha aqui ó a vantagem desse feijão é que você cata um e fica os outros feijão de corda, de arranca, você tem que se arranca, arranca tudo né ó algumas bagezinhas não desenvolvem ó, fica mirradinha, não sei se é inseto né aqui é um feijão onde não tem veneno né, eu plantei aqui aqui ele subiu no milho aqui ó subiu no milho e carregou aqui em cima aqui ó e aí e aí e aí aqui ó, já apanhei esse pouquinho aqui ó agora você imagina se você tiver aí umas... umas 10 hectares de feijão Esse aqui é o feijão de corda, gente Vamos ver como é que está aqui Olha que bonitinho Não deu inseto nesse aqui Feijão sem nenhum veneno Sem inseto Ficou bacana demais Muito gostoso esse feijão aqui Agora aqui carregou um pouco menos Porque aqui estava assombreado O milho estava grande Você vê que aquela parte lá Onde os pés não tinha nenhuma sombra Carregou bastante Para cá já carregou menos Aí eu abri aqui um pouco Mas agora já passou um pouco do tempo Mas mesmo assim deu algumas Aí aqui o milho Eu não Eu quebrei o milho E deixei os pés para aqui Porque eles vão subir aqui E vão carregar aqui Você vê que deu umas barrisinhas Mais mirradinhas Mas assim mesmo tem alguma Aqui no meio do milho Você vê que aqui tem um pé Mas ele não cresceu quase Por que ele não cresceu? Porque o milho estava cobrindo Aí ele não carrega muito por isso Você vê que ele sobe aqui no milho Atrás de oxigênio Deixa o seu like aí Compartilhando Aqui Aqui em cima do vídeo Aqui Se você não tiver cuidado Você arranca com o pendão e tudo Aí não pode Tem que ter cuidado Para que aqui vai Dar outras florzinhas E outras barrisinhas Aqui também Você vê que isso aqui É a terra mais fraca Mas Deu bastante Porque Tem oxigênio aqui Você vê que Esse pé É a que nasceu aqui E tem um monte de oinho Para dar flor Se não falta água Ele dá outra carga A gente Aí na década de 70 80 Era tudo na mão No norte Do Ceará Que eu e minha mãe fazia Hoje nós temos máquina Mas naquele tempo A roça familiar Era tudo assim Às vezes Quem tinha mais dinheiro Pagava uma máquina Para bater o feijão Ou seja Para descaroçar Quando não tinha muito dinheiro A gente se reunia à noite E fazia aquele monte de feijão Às vezes a pessoa nem via Que estava do outro lado Ia debuiar Chamava-se debuiar de feijão Na mão A noite todinha Deboiava 10 sacos de feijão 5 Conforme o feijão às vezes Mas fazia Aquelas reuniões Ficava conversando Os mais velhos Contando história E a gente Era criancinha Não fazia muito não Mas os mais velhos Eles Os mais antigos Eles faziam isso aí Eles pegavam tudo na mão Fazia só A noite todinha assim Pegava aqui Abria aqui Fazia assim Tira essa parte do meio Todinha 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 isso aqui Aí as cascas Dos feijão A gente colocava Para as cabras Para as cabras Para os cavalos Para eles se alimentarem Todinha assim Às vezes nós ia das 7 Das 6 da noite Até Das 18 Até as 22 As crianças Iam se divertir E os adultos Iam degulhar feijão Uma noite Na casa de um Na casa de outro Que a gente tinha feijão E assim Era a vida Do nordestino Hoje não Hoje já é Diferente Tem máquina Uma outra coisa Esses milhos aqui Que a gente planta Assim gente Tem um sabor Diferenciado Até o próximo vídeo Compartilhe Deixe seu like Vamos que vamos Depois eu vou mostrar Para vocês Como é que faz aqui Com a carne seca Carne de sol Vamos vamos Tchau